Aqui no Aeroclube, o pessoal começou a realizar esse trabalho a partir das 11 horas da manhã do domingo, já passam das 5, olha só, e muita gente chegando com roupas aqui, alimentos, um gesto importante, não é senhor? Muito, o Aeroclube, eu sou o presidente do Aeroclube, o Aeroclube está aqui colaborando com essa ação porque Natal precisa e Natal mostrou a resposta a situações de emergência, estamos muito satisfeitos com a ação. Perfeitamente, devido ao número de material já acumulado aqui nesse principal salão, a equipe da organização vai transferir o ponto base para a igreja Santa Teresinha no bairro de Petrópolis. Os veículos não paravam de chegar com muito material, quem doava fazia com alegria e satisfação. A prefeitura também esteve no local para definir os pontos principais de acolhimento das famílias e destinar o material arrecadado. Nós vamos passar pela lagoa de São Conrado, Zona Norte, ou seja, todos esses pontos que foram mapeados pela prefeitura, nós estaremos lá fazendo esse trabalho junto com toda a população, com toda a comunidade. A equipe que organiza as doações informa que alimentos perecíveis estão sendo requisitados, assim como enlatados. Olha, nós temos aí alguns pontos fora do aeroclube, temos aí ginásio de esporte, o pessoal da drogaria Santa Fé também está arrecadando. Negão, foi uma igreja aí com a igreja aí, negão, que você trouxe o papel, o Martins aí, com a igreja aí, igreja João Batista, onde é essa igreja, qual é o local, qual é a igreja? Diga só a igreja aí, negão, diga aí, não lê não. A cabeça é desse tamanho, mas ele não enxerga não. Ele não sabe ler, Martins, cabeçando, não sabe ler, ele não sabe ler. Qual é a igreja, negão aí? Diga aí. Também não sabe ler. E dê para cá, dê esse negócio para cá. Também não sabe ler, não. Matriz de São João Batista, ponto de arrecadação. Material de limpeza, alimentos, higiene pessoal, lençol, toalha de banho, roupa, colchões, água. Os jovens aqui da paróquia São João Batista, a Gina Kelly, Luana, Isabel, Matheus Pérez, tá bom? Então, você na igreja São João Batista, aqui, Lagoa Seca, Lagoa Seca, aqui do lado, próximo à TV. Então, vai, ajude, o que você puder, ajude. Eu tenho um recado especial para você que está todo dia ligado aqui conosco, no nosso programa, um recado da FANEC. Para quem sonha em fazer um curso de graduação, melhorar de vida, ter uma profissão de nível superior, ganhar mais dinheiro com o seu trabalho, na FANEC você faz a sua graduação a partir de dois anos com profissionais qualificados. Uma instituição que pertence a um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. E o melhor, gente, pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, por apenas R$ 169. Isso mesmo, isso que você ouviu, apenas R$ 169 é melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para a vestibulada FANEC são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.aquivocepode.com.br. Ligue agora 0800-725-0045 e uma equipe especializada irá atendê-lo e tirar todas as suas dúvidas. Para mandar em vida, basta querer, porque com a FANEC, todo mundo pode. Break, isso vai pegar. Sorriso na mulher é a maquiagem mais bonita, no homem é o cartão de visita, na criança aparece quando ela brinca. Não é o sol, mas traz luz para todos. E a coisa em comum entre esses sorrisos é só uma. Gente feliz. Paulo e Dente. Uma clínica odontológica completa, referência em ortodontia, atendimento, profissionais e planos com preços diferenciados. Paulo e Dente é gente feliz. Invista no seu sorriso. Paulo e Dente é rn.com.br É muito mais do que você imagina, menina, sacode nesse forró. É a cidade junina. Nesta quarta, você curte forró da pegação e cavaleiros do forró. E na quinta, tem shows com as bandas Encantos e Ferro na Boneca. Mossoró Cidade Junina é muito mais do que você imagina. Patrocínio Petrobras Caixa. Realização Governo do Estado. Oferta de São João é no Sacolão. Todo mundo compra aqui, é só descontão. Peço TCU, R$ 299,90. Secador Lins, R$ 99,90. Conjuntos diversos, R$ 9,90. Lixeira Inox, R$ 30,00, R$ 39,90. Vita Novelha, apenas R$ 4,99. Acesse o site sacolão.com. E tudo, muito você tem aqui no Sacolão. Sacolão. Abrimos aos domingos. JF Locação de Mão de Obra. É só ligar. 3, 2, 2, 1, 5, 3, 7, 6. O melhor para o seu condomínio ou sua empresa. Tem ponteiro, tem ponteiro, tem ponteiro, tem telefonista, tem pesa empresarial. ASG e muito mais. Sempre com os melhores profissionais. JF Locação de Mão de Obra. Há 13 anos prestando serviços de terceirização para todo o Nordeste. Fone 3, 2, 2, 1, 5, 3, 7, 6. Olá, nós estamos ao vivo aqui em um dos hotéis da Via Costeira, onde torcedores do Japão e Estados Unidos estão hospedados. Um clima de muita alegria, de muita diversão. A gente consegue ver logo ali atrás os torcedores já batendo uma pelada, aproveitando essa natureza maravilhosa, há poucas horas antes do início do jogo, entre Ghana e Estados Unidos. A gente fica por aqui com mais informações para vocês. Fique agora com a nossa programação normal. TV Ponta Negra, na Copa. Oferecimento, UNP Vestibular Agendado 14.2. Inscreva-se já pelo site. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Quando o assunto é confiança, a Costel entra em campo. E Prefeitura do Natal e você, juntos na melhor torcida do Brasil. Tem que ter raça. Tem que ter coragem. Para baixar o preço assim, tem que ser Maremança. É a coleada de ofertas Maremança. Painel com capacidade para TV de até 50 polegadas, só R$ 22,90 mensais. Celular Samsung S4 Mini, só R$ 89,90 mensais. Antena Claro TV, com som e imagem 100% digital, só R$ 32,90 mensais. Ou você compra agora, ou só na próxima Copa. Maremança, é de casa, é da gente. Ah, não, era os alôzinhos, né? Valeu, viu, Jaco? Valeu. Não se perguntou, não disse que era, não. Ó, abraçar. Já falei aqui, o pessoal da Drogaria Santa Fe está recebendo a arrecadação, tá certo? Deixa eu abraçar a minha amiga, dona Tereza Glícia, lá da Queira de Filhos de Morais. Alô, dona Tereza Glícia, mamãe, um abraço, um cheiro. Alô, meu amigo Marcelo Bandeira, da Madeireira Beira Rio, lá em Mossoró, perto da rodoviária. Novo abraço, obrigado pelo carinho. Dona Preta, vizinha da minha amiga Fadinha. Alô, dona Preta, obrigado pelo carinho. O pessoal, meu amigo Noronha. Noronha, da minha equipe, da banda Noronha. Trabalha no Senac da Zona Morte, tá todo mundo assistindo a gente, um abraço. Meu irmão querido Zezo, dona Ângela, Ingrid e Yuri, estão nos assistindo também na Praia da Ria Preta. Um abraço, obrigado pelo carinho. Cuidado com o desmoronamento, tá? E lembrando o seguinte, que sexta-feira em Mossoró, cidade junina, tem a noite do brega. Laíto dos teclados, Orlando Pérez, Zezo e Papinha encerrando a noite. Vou entrar no palco uma e meia da manhã. Uma e meia da manhã, depois de Zezo. Sexta-feira, a noite do brega, no Mossoró, cidade junina, você não pode perder. Quem quiser contratar Papinha, 88719006, 88719006, falar com o Wesley. E sábado, o Arraiá do Chafariz Pobre com o João Bandeira, Silveirinha Show e Léo Rit, ali em Ponta Negra, na Rota do Sol. Meu amigo Luciano, Luciano Gaúcho. Um beijo pra Claudinha. Quem é Claudinha? Sim, Claudinha. Um blog dela, o vlog, o vlog no YouTube, o canal dela, vlog, Senta Lá, Cláudia. Senta Lá, Cláudia. Ela é de Santa Cruz, está aqui conosco assistindo ao vivo. Falar em Santa Cruz, abraçar meu irmão Lemos, Crislein, Letícia, Vé Azusa e todo mundo, Vé Azuca, Zé Fazuca e o pessoal de Santa Cruz está nos assistindo. Brevemente, show do Papinha aí, viu, brevemente. Bom, tu zalou hoje, foi pouco, porque nós temos muita cor no programa. Só pouco. Não esqueça, sexta-feira eu estou lá em Mossoró. Já falei, pronto, está vendo como foi pouco? Não esqueça. Não se pode mais dar alô aqui hoje. A gente está estourado. Viu, não temos alô hoje. Não tem, não manda dizer. Não digo não, já que você está maciando. Já que mandou nós dizer. Não digo. Sexta-feira em Mossoró, Cidade News, Zé Zlaí. Agora em Natal, o maior complexo é para cá. O maior complexo de clínicas do Rio Grande, do Norte. Clínico Oitavo Rosado, na Zona Norte, em Tirol. Medicina do Trabalho, ASO Demissional, Periódico Demissional, PCMSO, PPRA, Raio-X Digitalizado, Videoendoscopia Digestiva Alta, Densitometria Óssea, Mapa, Rout, Colonoscopia, Laboratório de Análises Clínicas, Citologia, Composcopia, Eletrocardiograma, Eletroencefalograma, Teste Ergométrico, Mamografia Digitalizada, Biópsias, Ultrassonografia, Unidade Móvel com Audiometria, Coleta de Exames no Local e Trabalho, Eletroencefalograma, Eletrocardiograma, Tomografia Computadorizada, Consulta de todas as Especialidades com Preços Diferenciados. Clínico Oitavo Rosado, próxima curva do S, Gapofone, 3661-0568-3614-9655. Oitavo Rosado, Hermida Fonseca, 958, é o número, telefone 3201-2414. Sua saúde é a nossa especialidade, eu conheço aí há mais de 20 anos, que morei em Mossoró 21, eu conheço a Clínica Oitavo Rosado, lá em Assu também. Apesar de todo o crime de comoção por causa das chuvas, o mundo do crime não deu trégua. Mais um crime de homicídio foi registrado na noite de ontem, no bairro Bom Pastor. Um borracheiro estava trocando o pneu de um carro, no ar. O cenário cercado pela polícia militar já mostrava que a noite no bairro do Bom Pastor foi marcada por violência e morte. No chão, o corpo de um borracheiro de aproximadamente 25 anos, vítima de tiros disparados por um desconhecido. O fato foi registrado por volta das 8 horas da noite deste domingo, na rua Manuel Miranda, próxima à comunidade Novo Horizonte. O jovem, identificado apenas como Leonildo, estava trabalhando quando foi atingido pelos tiros. A polícia investigativa terá grandes dificuldades para identificar o autor dos disparos. Isso porque ninguém quis relatar detalhes do que aconteceu aqui na Avenida 11. Fininho, como era mais conhecido, de acordo com populares que preferiram não gravar entrevista, estava consertando o pneu de um carro. Quando um homem chegou em uma moto e sem cerimônias, sem explicação nenhuma, disparou 4 vezes. Ele ainda foi atendido no local por uma equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. O soldado Roberto, comandante da equipe que isolou o local do crime, fez o que pôde. Realizou algumas anotações, mas colheu poucas informações. Ninguém fala nada, ninguém informa quem foi, ou se foram a pé, ou se foram de veículos, algum tipo de veículo, moto, carro, alguma coisa assim. Só se sabe que o mesmo é dono da borracharia, estava trabalhando e foi a óbito no local. Apesar do silêncio de alguns moradores, o crime foi testemunhado por várias pessoas. Muitas correram o risco de serem atingidas também. O muro da casa ficou com a marca de bala. O assassinato será investigado no 8º Distrito Policial. É o terceiro borracheiro de dezembro para cá que é assassinado, aqui no Rio Grande do Morte, aqui na Pau. O terceiro, o cheque serveu, o arquivo. É o terceiro. Claro que não é o mesmo motivo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só coincidência de ser borracheiro morto dentro do seu comércio. Um homem foi assassinado em Parlamirim. A família suspeita da motivação do crime que tenha sido disputa diária, não por droga, disputa diária por vigia. Ele era vigia de rua, no ar. A vítima de 42 anos foi morta na rua El Salvador, no bairro Nova Esperança, em Parlamirim. José Marcos Rodrigues é da Paraíba, mas morava no Rio Grande do Norte há 16 anos. Ele foi assassinado no final da manhã do último sábado. Marcos conduzia esta moto quando foi abordado. A suspeita é que ele ainda chegou a conversar com o criminoso, já que ele tirou o capacete. Os dois tiros atingiram o rosto da vítima. O crime aconteceu próximo à casa de Marcos. Arlete ainda encontrou o esposo com vida. Levantei a roupa dele, tirei os coletes, botei a mão nos peitos dele. Ele estava respirando e passei a mão no olho dele, na boca, ele abriu o olho. E ficou respirando com dificuldade. Ele estava vivo. Agora ligaram para a Samu e mandaram a Samu voltar, dizendo que ele já estava morto. Não estava morto. Estava não. Eu sou testemunha que eu cheguei aqui, meu marido ainda estava vivo. Marcos trabalhava no bairro como vigia. Segundo a esposa, ele não tinha inimigos. Mas no mês passado, chegou a discutir com outro vigia por causa de uma disputa por local de trabalho. A única discussão que eu disse a você que ele chegou a ter foi com o vigia. Com os vigia. Foi a única discussão que ele teve. Sério, sério mesmo, por conta do que o vigia entrou na área dele. Aí ele disse, não, você respeita, eu não entro na sua área. Você tem que respeitar a minha. Era o único inimigo que o Marco tinha aqui, era com eles. Que disputava a área. A área para trabalhar. Vale a pena assaltar. Para disputar a área de droga. Não tem nada a ver. Então a polícia está fácil. Procura lá os vigias que brigavam com o Marcos para saber quem foi que atirou nele. Ora, você sabia que o corpo humano não é capaz de produzir ômega 3? Por isso estamos aqui para lhe apresentar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma te protege das doenças cardiovasculares, prevenindo processos inflamatórios, diminuindo o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer, traz benefícios para o sistema imunológico e ainda ajuda a melhorar a concentração. Como também a memorização. São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Na Divicon Pharma você pode confiar. Não é só isso, não. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote você ganha 50% a mais. Não paga nada a mais por isso. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Você vai notar a diferença. Ômega 3 você encontra em todas as farmácias do Brasil a preços promocionais, nas redes de farmácias Globo. Agora você já sabe. Ômega 3 só da Divicon Pharma. E tem garantia e qualidade. Homem Divicon Pharma. Ah sim. O break. Sábado é dia de mais São João. Priscila de Souza comanda um arraiá pra lá de animado. Com muito forró e toda a tradição da festa mais popular do Nordeste. É sábado, às 12h20 da tarde. Mais São João. Oferecimento extra. Patrocinador oficial da Seleção Brasileira. Casa da Rapadura. Há 74 anos a loja de produtos regionais e naturais de Natal. E Seturri. Impressão gráfica. Uma estrutura completa. Pronta para atender a todos os serviços gráficos. Com equipamentos modernos. Equipe treinada. Tecnologia Heidelberg. Com a mais alta qualidade. Agilidade. Acabamentos especiais. Facas diferenciadas. Encadernação francesa. Agende uma visita na sua empresa. Hospital Promater. Uma seleção de especialidades. Hospital Promater. Um hospital completo. Carinho e respeito pela vida. E aí, professor, qual é a tática? Preço baixo em todos os setores. Veja bem. Entendeu? Como é o fim, professor? Eu não estou entendendo nada. Fala, Conjol, que você entende, garoto! De março imbatível, Conjol. Tinta Lavex plural, R$ 49,90. Revestimento panesa branco mate, R$ 9,90. Kit para banheiro, 5 versas, R$ 17,98. Serra Mármore Black & Decker, R$ 169. De março imbatível, Conjol. Nesse ano, o Brasil cediu o maior acontecimento esportivo do planeta. Durante a Copa do Mundo, o risco de exploração sexual de crianças e adolescentes aumenta. Isso é crime e dá cadeia para quem pratica ou incentiva. Não vamos permitir que essa atitude estraga a nossa festa. Se você perceber situações como essa, denuncie. Entre em campo contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Não desvie o olhar. Para denunciar, diz que sem. Oito anos e já sabe usar o famoso bico. É fácil. Porque você pode chutar de qualquer jeito, só que é só bicar na bola. Acha que isso é novidade no futebol? Nada. Craques do passado até ficaram marcados por esse tipo de jogada. Eu jogava no Bahia, nós gamos de 6 a 0, eu fiz 5 gols. E por incrível que pareça, passaram na televisão o gol feio. Ou seja, eu errei a bola, tropecei na bola, caí, arrastei como um zacaré e dei de bico na bola. Aí os caras vieram nadar. Mas foi um gol ridículo. E como eu sou um poeta, aí eu fiz uma poesia. Falei, não existe gol feio. Feio é não fazer o gol. Na estreia da Copa, o bico que chamou a atenção foi o dele, no terceiro gol sobre a Croácia. E a explicação vem de um outro esporte. Eu achei que era a melhor maneira de fazer o gol, de chutar para o gol e conseguir. Isso aí vem muito de quem joga futebol de salão, de quem joga futsal. O bico não foi o único lance de destaque do jogador. Oscar foi o atleta com mais desarmes. O que mais driblou. O que mais finalizou em gol junto a Deymar. E o que mais acertou cruzamentos na primeira partida da Copa. Foi tranquilo. O Felipão confia em mim, não é de agora, confia em mim faz tempo. E essa confiança foi comprovada dentro de campo. Ver Oscar assim, no banco, é o que parte da imprensa esperava. Mas o jogador driblou a enorme pressão. Eu estava bem tranquilo. É lógico que não só o Willian, o Ramires estava treinando bem. O Felipão muda bastante nos coletivos. E o Hernanes também. A seleção é uma grande seleção. Não tem jogador de titular ou reserva. Se eu não jogar mal o próximo jogo, o Willian entra, o Ramires entra, o Hernanes entra e faz gol. Já todo mundo vai começar a falar de novo. Então, não tem... Futebol é assim. Futebol sempre vai ter disputa de posição e sempre vai ter... Ninguém é titular. Oscar não se empolga tanto e já pensa no próximo adversário. Todo jogo para a gente é uma final. Então, o próximo jogo contra o México, a gente vai decidir já quem classifica ou não. Então, vai ser mais um grande jogo, mais uma final para a gente. E se o Bico aparecer de novo, Oscar? Mais um gol sem tanta beleza? É, o Feio não faz nem gol. Isso, Oscar. E quem se incomodar? Um beijinho. Ou melhor, um biquinho no ombro. É o SBT Nordeste na cola da seleção. Oferecimento UNP Vestibular Agendado 14.2. Inscreva-se já pelo site. A CELÉA Legislativa do Rio Grande do Norte. Quando o assunto é confiança, a Constel entra em campo. E Prefeitura do Natal e você, juntos na melhor torcida do Brasil. Promoção de São João. Anota cada um dos eletros. LED Panasonic de 39, Full HD apenas R$ 119,90 iguais sem entrada. Compresta Super LED Philips de 47 Full HD e tela fina em 10 de R$ 179,90 sem juros. Notebook Samsung com entrada HDMI e Windows 8, só 10 de R$ 119,90 sem juros. Refrigerador com zoom cross-free, 437 litros com R$ 209,90 iguais sem entrada. Olha, um túnel foi descoberto em Alcaçuz. Informações com a nossa repórter Ana Aline Cunha. Os agentes penitenciários descobriram um formigueiro do lado de fora da penitenciária. Ao lado, tinha uma areia fofa e uma pedra cobria a entrada do túnel, feito no pavilhão 4 da penitenciária de Alcaçuz. No momento, não havia nenhum preso dentro do túnel. A direção da penitenciária acredita que essa fuga ia acontecer durante a noite. Dentro do buraco, os agentes encontraram 85 sacos de areia que foram improvisados com lençóis. A fuga foi evitada, mas será instaurada uma sindicância para descobrir quais os presos responsáveis pelo túnel. Mais de 120 detentos estão encarcerados no pavilhão 4, onde foi aberto esse buraco. Ana Aline Cunha para o Patrulha da Cidade. E é buraco que não acaba mais. Viva a Miguelinha que está no preso. Pegue buraco, pegue buraco. Ó, seis em cada dez brasileiros sofrem com os sintomas das varizes hemorroidas. O varicel, gente, o varicel é o tratamento mais indicado para acabar com as varizes hemorroidas que o diga já que está maciando. Você sabe por quê? Ele já acabou a hemorroidas dele. O varicel elimina as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Além de combater as dores, inflamações, desconfortos causados pelas hemorroidas. O varicel é um comprimido que age de dentro para fora, reduzindo os sintomas das varizes hemorroidas. O varicel estaciona o crescimento das varizes existentes, combatendo o surgimento de novas varizes, diminuindo o inchaço nas pernas e melhorando a circulação. E não é só isso, não. O varicel também ajuda a regular o intestino, aliviando os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. E varicel, você pode confiar, varicel é seu aliado contra os sintomas das varizes hemorroidas. Varicel, você pode encontrar, você encontra em todas as farmácias do Brasil, a preços promocionais, principalmente nas drogarias Globo. Garantia e qualidade de Vicon Pharma. Uma loja de imóveis no Amarante, em Zona Norte de Natal, foi assaltada no último sábado. As informações com o repórter Maxwell Figueiredo. Boa! O assalto aconteceu por volta das duas e meia da tarde do último sábado. Segundo a funcionária da loja, que não quis gravar entrevista, os quatro assaltantes aparentavam ser menores de idade. Toda a ação durou menos de dez minutos, seis pessoas estavam no interior da loja e os bandidos levaram os pertences das vítimas e também o dinheiro do caixa. A loja não tinha circuito interno de segurança. E quando umas tem circuito interno, não grava, ou seja, adianta de... nenhuma. Próximo bloco, um artista global da Globo foi assaltado em Natal. Tem uma iluíza, levou uma mãozada no pé do ouvido ainda. É o quê? Aquela toma... Bum! Levou tudo dele. Viu? Ele dispensou a segurança. Daqui a pouquinho, próximo...